Olá, meninas, minhas alunas e meus alunos do meu canal. Eu falei pra vocês que eu ia voltar ainda com uma receitinha caseira pra tosse, de um lambedor pra tosse. Então, eu quero que vocês anotem aí, com muita atenção, o que eu vou falar, porque eu notei, até pra não me esquecer, eu notei. Olha, você aí na sua cidade deve ter tudo isso que eu vou falar aqui. Você descasca sete dentes de alho, os dentes grandes, e rala, passa no ralo em uma vasilha. Depois, você descasca uma cebola roxa grande, rala todinha, na mesma vasilha. Depois, você pega um pedaço pequeno, mais ou menos assim, meia polegada do seu dedo. Meia polegada é daqui pra aqui. Então, você rala o gengibre, você rala a meia polegada de gengibre verde, o gengibre verde. Aquele gengibre bem novinho que você compra. Rala e coloca lá junto com a cebola roxa e o alho. Depois, você corta dois limão, aquele limão verde que tem bastante água, bem novinho, aquele que a casca é brilhosa. Porque pra você saber se o limão é bom, você tem que ver se a casca dele brilha. Aí, você corta ele ao meio, espreme todinho o caldo no meio daqueles ingredientes que você já ralou. E após isso, você corta uma folha de colônia. Folha de colônia é uma folha grande assim, comprida. Corta uma folha de colônia verde, bem miudinha, como que fosse quento. Corta, coloca em meio litro d'água dentro dessas coisas que você ralou. E bota pra ferver em fogo baixo, tapado com a tampa, pra ele pegar bastante fusão. Quando ele ferver bastante, que ele cozinhar o alho, o gengibre e a cebola, você desliga o fogo, tira só as folhas da colônia, deixando os outros ingredientes. E aí, você acrescenta duas xícaras de café, dessas de tomar café, da grande, de açúcar, mexe e bota o fogo novamente em temperatura baixa. Quando você observar que ele tá espumando, começando a criar uma espuma naquele lambedor, é porque ele tá no ponto de você desligar. Aí você... Meninas, o ponto do lambedor é esse aqui, ó. Veja como ele fica grosso. Isso que tá aqui descendo, isso aqui dentro, é o gengibre e o alho. Tá vendo? O gengibre, o alho e a cebola. Esse estalinho aqui dentro, é ele, ó. Isso aqui não precisa ir pra geladeira. Quando esfriar, você coloca no tubinho e dá seu filho quatro vezes ao dia, uma colher de sopa. Esse aqui, ele pode tá com a tosse, das maiores que ele tiver. Que se ele não tomar água gelada, nem ir pra o ventilador, eu garanto que com isso aqui, ele fica bom. Agora, também, se ele tomar o lambedor, beber água gelada, for pra o ventilador, aí não vai ficar bom. Tem que ter o resguardo também. E pra vocês, que vão fazer, vocês mães, façam e deixem em casa antes da tosse vindo. Porque quando a tosse vem, é, você já tá com o seu lambedorzinho feito. Eu aqui não me separo de lambedor. Porque toda vez que chega aqui uma pessoa tossindo, eu sempre dou uma colherinha de lambedor. Eu compartilho com as minhas amigas, daqui de perto, de mim mesmo. Ele fica muito gostoso, não ofende a ninguém, nem a criança, nem a adulto. Agora, pra quem, pra aquelas mães que tem uns filhos com rinite alérgica, o bom mesmo, a rinite alérgica, que é aquela que aperta mais pela parte da noite, dá cansaço. Eu aconselho vocês a dar, seus filhos, alho picado com mel de abelha italiana. Se aí, na sua cidade tiver, na minha que tem, não sei aí. O alho picadinho, você pica ele, bem miudinho, coloca um pouquinho, ou então rala o dentinho de alho, bota uma colherinha de mel de abelha italiana e dá à criança ou adulto pra beber. Pra quem tem rinite alérgica. Se eu souber de outra receita compartilhada por alguma amiga minha lá do interior, eu vou passar pra vocês. E aqui eu deixo um beijo e um abraço pra todas as minhas amigas e amigos. E que vocês fiquem com Deus. Tchau, beijão.